Estamos nesse domingo filmando mais uma vez para vocês a Feira Livre de Rolândia. Eu acho muito bonito as frutas e gostosas também, né? Agora é época de caqui. Abacaxi bom tem que ser de Goiás, né? Ó, carambola, isso aqui, se a pessoa tiver certeza que tem os rins saudáveis, pode comer. Ó, e aqui o meu amigo alemão, que é italiano. Hoje foi bom, né, alemão? Sobrou só um, apenas um. Mas esse pão também é o melhor pão caseiro de Rolândia, né? É, o melhor pão caseiro. Quantos anos que você está no mercado aí? Ah, 30. Barbaridade, já aprendeu a fazer, né, alemão? Todo dia sai do mesmo sabor, mesmo tamanho e tudo, né? Isso aí não é fácil, né? Não. Prazer em vê-lo. Deus abençoe. Amém. Bom domingo, senhor. Aqui flores, lindas flores. Só tem aqui. Ali o rapaz moendo cana pra fazer guarapa. E aqui o edifício da Favoretto. Aqui, antigamente, tinha o Poço de Saúde Central. E aqui o pastel, o pastel mais famoso, mais gostoso de Rolândia. O pastel da Tereza. Ó, tá saindo mais uma arremessa aqui, ó. Qual que é o sabor que sai mais mesmo? Mais aos tradicionais. Carne, queijo e pizza. Carne, queijo e pizza. Olha, a equipe aqui é grande, hein? Vocês são em quantos aqui? Hoje, no momento, só que hoje. Olha, pra trabalhar outro funcionário vendendo pastel, tem que vender muito pastel, né? Esse é o mais famoso de Rolândia, né, garoto? Agora aqui, na esquina, funciona a associação comercial. Ó, aqui é a banca do japonês, olha só. Esse aqui é a produção vossa mesmo? Sim. Olha que coisa linda, hein? Esse daqui, o inhame, é um dos melhores alimentos do mundo. Muito bom. Ó, aqui tem pimentas. Pimentas. Ó, aqui tem o famoso broto de bambu. Daniel Stadrick gosta. Eu também, eu gosto. Bananas. Agora é a época de milho verde. Agora é a época de milho verde? Agora é a época de milho verde, né? É. É meio, um pouquinho fora de época, mas ainda tem. Ah, já, um pouquinho fora. Sim. Abacate. Feijão. Jogos mortais. Ó, eu vou levar esse daqui, ó. Manos famintos, Drácula, Drácula. Jogos mortais 10. Esse daqui, ó. Esse daqui é o tipo de vidro que eu gosto. Ó, encontrei aqui o teu nome? Henrique. 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 De Rolândia mesmo? De Rolândia. Aí você falou que me acompanha, como é que é? É, não, eu te acompanho aí pelo canal Farina aí, cara. Eu acho muito legal aí, muito sofre, cara. Ó, muito obrigado, hein? Agradeço muito. Me ajuda lá pra ver se a gente chega nos 200 mil inscritos agora. Não, pode deixar comigo, Farina. Tá faltando 500. Opa, tamo aí, cara. Vê se arruma alguém na da família. Obrigado. E aqui, olha os famintos. Luga. Ó, esse aqui é o artista que consegue vender DVD pra quem não acha nada, né? O cara vem aqui, tem um milhão de títulos, né? Não acha nenhum, né? Mas é só ter paciência que dá certo. Fala assim, o Farinão hoje comprou quatro, né? O Farinão comprou quatro hoje. E aqui a minha amiga Rosa. Quantos anos de feira, Rosa? Desde 75. Meu pai do céu. E você, a tua especialidade é vender o quê? Verdura. Só verdura? Fruta não? Fruta também. Às vezes você tem abacate e tal, né? Que legal. É rosa, né? É. Olha, é prazer em vê-la, viu? Deus abençoe. Sucesso aí na feira. E aqui. Olha aqui, banana. Bem na esquina aqui, ó. E aqui a minha amiga Aitiana. Como que foi hoje a feira? Bom, você sabe, o pagamento ainda não caiu. O povo não tem dinheiro, né? Mas vendeu bastante? Não, hoje não. Não? Quando o pagamento ainda não caiu, vendeu pouco. Tadinha. Aí vai levar a banana pra casa? Vai levar a banana. Mas vende amanhã, né? É. Então, bom domingo, viu? Obrigada. Boa sorte. Olha, aqui temos roupas também, ó. Aqui temos pedras. E eu gosto muito de pedras. Olha só. Isso aqui é famosa. Como é que chama essa verdinha? Obsidena negra. Quarto sorrosa. Bassoura de bruxa. Citrino. Ametista. Cristais. Turmalina negra. Pirita. Reparece ouro, né? É aqui. A pedra da lua. A opalina. E aí o quarto sorvete. Quarto sorvete. E a branquinha. Essa é a selenita. Filma você? Pode. Ó, quem estiver interessado, ele está todos os domingos aqui. Todos. Bem aqui na esquina, em frente a Sir. Olhem só o Instagram aqui do Daniel. Aqui na Avenida Castro Alves. Não pode faltar abóbora. Aqui, ó. Tem abóbora, bucha. Os mais jovens não sabem, mas essa bucha aqui é para esfregar o corpo na hora do banho. Aqui temos jurubeba, pimentas. Olhem só, aqui saindo com esse calor, caldo de cana gelado. Com esse calor vai bem, né? Nossa, calor é delícia. Muito bom. Até no frio vai bem, né? Ali o pastel, aqui o caldo de cana. Olhem só, aqui temos feijão, calpiste, aveia. Tudo que é grão tem aqui, ó. Amendoim. Muito bom. Olhem só, tem até milho de pipoca, a granel, quirela. Essa é especial essa pipoca aí. Essa quirela é para... Para a gente comer. É para fazer comida em casa, né? É. Bonita, né? Limpinha. Limpinha, limpinha. Olha só. Coloral a granel. Nossa, a bota só eu já fechei. Farinha de milho. Legal mesmo, o homem aqui é especialista. Ó, ele tem aqui, ó, feijão, fava, o rajado, olha que coisa mais linda do mundo. E o café, café para torrar em casa. Tem arroz mutigumê também, ó, para japonês. Arroz gourmet? Mutigumê. Ó, tem o arroz também, comida oriental. Ele é branquinho, já vem branquinho igual leite. Olhem só que melancia lindíssima. Uma das melhores frutas do universo, né? E tem gente que não acredita em Deus. Quem poderia projetar uma fruta tão maravilhosa? E não é apenas a melancia, né? Qualquer outra fruta que você imaginar, só Deus mesmo. E aqui, outro caldo de cana. Pessoal, e aqui na esquina, o restaurante mais famoso de Holândia. Por quilo ou marmitex. Deliciosa comida, maravilhosa. Eu venho sempre aqui, o meu amigo Toninho, a quem mando um abraço. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Me ajudem a chegar nos 200 mil. Está faltando pouco. 200 mil inscritos. Um abraço. Bom domingo.